Se vocês viram mais um vídeo de anime fighter, mano, e sim, era fatorizar hoje e eles voltaram já que não vão autorizar, pelo jeito, o horário já é, vai tá ficando tarde, então se eles for autorizar eles vão autorizar muito tarde, ou talvez eles autorizem amanhã, de manhã, de manhã cedo, talvez, não se sabe o horário pra autorizar, mas eu acho que não é muito legal autorizar de madrugada não, mano, porque pega menos na gente, hein, é muito menos na gente, ou seja, a estratégia é fazer o que, mano? É, a estratégia do caso que eles vão utilizar, provavelmente vai ser a, só tá em dia, em sábado mesmo, ou hoje, ainda antes das 10 horas da noite, tá certo? Mas o ponto mais legal é que eles botaram o rosto nos personagens novos aí, e aqui temos o rostinho deles, ó, rostinho em cada um, cara, esse rosto ali ficou muito engraçado aqui, mano, e aqui de novo, mano, Aí eles trocaram alguns, né, mano, porque botaram os olhos no Bleach aí, mano, no carinha aí do Bleach não, do Berserk, né, Bleach E ficou engraçado, isso sim, mano, ó lá, vocês queriam que adicionasse faces aos caráteres, aos personagens, sim, mano, ficou legal, ficou muito legal, mano, agora olha pros personagens que a gente tem aqui, mas a gente tem aqui, não tem olhos, mano, Ele simplesmente não tem nenhum olho, mano, nenhum, cara Cara, nenhum olho, mano Nenhum olho, nada, 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 nenhum olho Nenhum olho, mano, isso fica bem estranho, mas fica mais legal, não, do que a gente tinha lá, olhinho, fica muito mais legal Assim, sim, olhinho, fica estranho E dá mais um, dá mais uma diferença pros personagens aí, mano, pode ser, não vai fazer muita diferença, né, que eu posso dizer Pode ter uma diferença, não vai fazer, mano, mas é, que faz falta, faz falta, cara Faz muita falta, mano Tem uns olhinhos aí Fica uma cara muito chapada, mano, se não É, 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 é menos dificuldade, né, mano Já não botaram a carinha pra ter menos dificuldade, também não apareceu no jogo de anime No caso, essa foi a intenção Mas agora eu quero ver eles botarem em todos eles as carinhas Eu quero ver como é que vão fazer isso Nossa, vai demorar uma eternidade fazer isso daí Vai demorar séculos E se essa for a única novidade da update, vai ser bem chatinho, mano Eu sei que eles disseram que eles demorariam muito mais pra fazer a transação Mas os caras botaram num grupo aí pra trabalhar aí E a maioria são do BR, mano O que facilita aí pra nós No caso, né A maioria dos caras são do BR Trabalhando lá Então é, é um ponto positivo pra nós, né De fato Tem conteúdo mais BR, né, mano É, bem mais legal, né A comunidade tem mais atenção A comunidade BR tem mais atenção E tudo isso, cara, acontece, cara Por esse pequeno quesito aí Do que outros jogos, assim, cara Geralmente a comunidade BR nunca tem muita atenção, mano É, nos jogos aí Porque não é a grande parte que joga, né, cara A maioria dos jogos não é grande parte das pessoas BR, cara E ele já sabe, mano Que a maioria dos pessoas a gastar robux Geralmente são nos Estados Unidos Ou seja São da língua inglesa, mano O que quer dizer Que eles vão Focar naqueles caras lá, mano Por conta do dinheiro, mano Principalmente, né Por conta do dinheiro O que, o que Facilita muito A compra de Ninguém pés, mano E a economia Ser mais forte que aqui ainda A taxa de emprego e tudo Meu salário Menino é Mil dólar, cara Nunca, mano Entendeu? Nunca lá vai ser Esse valor Do que aqui é Mil pouquinho, né Mil trezentos e pouquinho Aqui é Em reais Já pensou se fosse mil trezentos e pouquinho Um dólar Daria uns cinco mil reais, mano Então Olha a diferença que dá Dá muito mais dinheiro pra gastar, né Pra torrar, né Ninguém pés, mano E facilita, né Pra eles, mano Aumentar o ganho Entendeu? Então é isso O vídeo Esperem a atualização aí Chegar Eu tô muito interessado Estão em atualização Pra ver como é que vai vir Bora, valeu E até a próxima